Na próspera e rica região central do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Nascido no início da década de 60, da iniciativa de entusiastas dos esportes aquáticos, o Clube Náutico, desde sua fundação, sempre contou com a competência e empenho de inúmeros profissionais. Ponto inicial nas obras do Clube, a barragem representou um enorme desafio na construção de um espaço familiar prazeroso, com mais de 274 alqueires. Música Um ambiente agradável, onde o homem, em contato direto com a natureza, aprecia valiosos momentos de lazer. Música Na exuberância da natureza, que recebe cuidadosa atenção, um espaço que tornou-se o ponto de encontro entre várias famílias. As margens da rodovia Antônio Machado Santana, um espaço de extrema magnitude. Música Cores vivas mesclam o natural a conservadas instalações. Música A represa, símbolo do clube, ocupa uma área de 45 alqueires. Praias de areias brancas, propiciam uma incrível sensação litorânea. Música É ao seu redor que se encontra o complexo recreativo. Música Lagos artificiais, imensos jardins, bosques, reservas naturais, Música E uma fauna que interage harmoniosamente com o ambiente, compõe uma paisagem de valor inestimável. Música Uma paisagem encantadora. Que maravilhou o arquiteto paisagista Burle Marx. Música Diversificada, a flora do local guarda uma das maiores reservas de palmeiras da América. Música Quiosques totalmente equipados, integram-se ao meio ambiente, nos dois lados da represa. Música Música As concepções estéticas das estruturas do clube, criam o ambiente perfeito entre forma e cor, não destoando de sua maior inspiração, a própria natureza. Música Vários bares oferecem uma opção a mais de lazer aos frequentadores. Música Grupos musicais compõem uma mistura perfeita entre os sons da natureza e as batidas da música. Música As instalações da sauna encantam os associados. Um notável contraste orquestral da modernidade humana e a fascinante beleza natural. Música A paz interior se alia à saúde física em diferentes ambientes, propícios para as mais variadas modalidades esportivas. Música Os esportes estão nas raízes do clube náutico. Música 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 Para mais do que algumas horas de lazer, O clube náutico dispõe de um camping, com infraestrutura completa, aliando a modernidade da cidade, a tranquilidade do campo. Música Um complexo aquático aumenta a diversão dos associados. Música A emoção dos toboáguas e as amplas piscinas contagiam a todos. Música Atividades recreativas distraem, educam, agradam e unem todos os associados. Música 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 Espaços amplos e desenvolvidos exclusivamente para abrigar veículos náuticos, garantem plena comodidade e segurança. Música Música Com a natureza como cenário, a infraestrutura do local também é palco de importantes competições. Música A pesca recebe uma atenção muito especial. Música A atmosfera serena do ambiente e a sustentação de várias espécies de peixes. Estimulam a modalidade esportiva, estimulam a modalidade esportiva, a perfeita união entre a quietude de espírito e uma prática saudável. Música Música Os inúmeros eventos sociais movimentam o clube náutico Araraquara. Música Música O baile de São João é o mais antigo evento social realizado. A comemoração junina conta com inúmeras barracas típicas, atrações musicais e o tradicional show pirotécnico que colore o céu noturno. Música O carnaval, conhecido por suas proporções, conta com uma grande estrutura disposta nas areias da praia. Sua completa integração com a natureza une a beleza do sol de verão, as cores vivas da paisagem e a alegria própria do período. Música O famoso baile da Arara Vermelha, Mescla a sofisticação dos antigos eventos dançantes com a modernidade das festas noturnas. O clube presenteia os associados com decorações deslumbrantes, em uma festa suntuosa, que traz sempre cantores e grupos nacionalmente conhecidos. Música Um espaço ideal. Música Uma relação mútua entre o homem e o meio ambiente. Música Um legado para nossas futuras gerações. Música A perfeita harmonia familiar, em um local onde a natureza, a cada dia, nos faz grandes revelações. Música 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 Música